Vamos voltar à situação do temporal então, porque o tempo fechou no começo da tarde, eram umas três horas, aqui no Morro da Cruz. Deixa eu ver como estava a Biguassu, essa imagem do Sr. Albertino, que mostrou aqui do alto, do Morro da Cruz, a chegada desse temporal todo. E essa imagem, tem o áudio aí, Pepe, o áudio do nosso amigo Fernando Martins, jornalista, que gravou e mostrando bem. Isso, é a do Fernando, ele mostrou bem que de um lado, deixa eu ouvir. É que está com o vento, daí complicou um pouco, mas o Fernando, na narração que ele fez do vídeo, ele explicava que de um lado nós tínhamos o sol aparecendo, aquele calor danado, bem no comecinho mostra, está vendo? Lado ali de Biguassu, lado esquerdo de Governador Celso Ramos, com o sol aparecendo. E do outro lado, fechou o tempo, fechou o tempo e a chuva chegou. Nós gravamos aqui em cima também a imagem das pontes, pode trazer agora na sequência do Cidade, como ficou a ponte Colombo Salles e a Pedro Ivo por volta das 3h20 da tarde de hoje. Uma chuva com volume forte que veio, conforme a previsão, a Defesa Civil com o seu sistema de comunicação com a sociedade catarinense, que ainda não tem, busca as informações para receber o SMS da Defesa Civil. Eu recebi agora à tarde, recebi informando que nós teríamos chuva forte, com vendaval e também granizo. Daqui a pouco a gente vai mostrar as pedras de granizo que atingiram a região e depois limpou novamente. Veio aquela chuva toda, veio o granizo e depois limpou. Mas dá para ver o volume ainda acumulado na Colombo Salles, né? Quando os carros passam ali, levanta aquela lâmina de água e o trânsito conturbado, que teve de motorista procurando abrigo para fugir das pedras de granizo. Olha, faltou abrigo para todo mundo. Deixa eu ver a imagem agora lá do pessoal lá de Sambaqui, né? O Fred. Isso, isso. O Fred mandou para a gente, já trabalhou aqui conosco, foi editor, e fez aquela imagem que ele fica gravando. Todo o movimento, a chegada da tempestade e depois coloca nessa velocidade. E olha a natureza como é bela, né? Ao mesmo tempo que ela assusta quando vem com uma força como essa, mas também proporciona um vídeo como esse que nós estamos vendo com essa bela imagem dessa chegada da trovoada hoje com granizo aqui no litoral. Nós já tivemos mostrado antes, na terça-feira foi que caiu granizo lá em Caçador, Lebon Regis, do meio oeste catarinense, lá em Major Gercindo também. E agora chegou a capital, chegou a São José, chegou a Palhoça, e essa imagem é ali da região do Sambaqui, quando o tempo fechou. Deixa eu ver Palhoça então. Traz para a gente em Palhoça os estragos, as informações ainda nós estamos apurando. Até deixa eu buscar aqui, pegar o contato, já enviar para a nossa produção lá em cima. O contato do oficial do dia, do Corpo de Bombeiros, para que a gente daqui a pouco possa fazer o contato, ver se já é possível ele atender a nossa ligação, e passar as informações precisas dos estragos que nós tivemos em Palhoça, também com essa chuva de granizo. Está aqui, o comandante de área, já enviei para a nossa produção, daqui a pouco eles vão ligando. Essa é a região do Jardim Eldorado, né? Eldorado com chuva de granizo nessa tarde em Palhoça. Deixa eu ver a Elza Luque. A Elza Luque, que é uma das principais vias também do município de Palhoça, também com chuva e vento. E olha o estrago, levantou o telhado, derrubou o lixeiro, e parte do muro caiu em cima do carro. Os comerciantes, então, ficaram no prejuízo ali na Elza Luque, com esse estrago em Palhoça proporcionado pela força, né? A força do vento. Que um calorão de abafado, a noite já foi assim. Foi aquela noite para ligar o ventilador, para ligar o ar-condicionado, para se refrescar como dava, porque a temperatura mínima nessa noite foi de 21 graus aqui na Grande Florianópolis. Então, é o verão chegando com tudo. A garagem da Jotur também. Deixa eu ver essa outra imagem que a produção me avisa, que nós recebemos agora também, mostrando o estrago lá na garagem, onde ficam os veículos dos funcionários, o pessoal que trabalha na Jotur, nessa empresa de ônibus que também atende a região de Palhoça. É Ternit, né? Ternit levanta fácil com a rajada de vento, mas hoje, além de levantar, foi parar em cima dos carros. Olha o parabrisa do Peugeot. É o dano material. Por enquanto, não há informação de nenhum ferido. A produção vai tentar o contato telefônico com o oficial do dia de Palhoça. E assim que nós tivermos essa ligação, a gente traz a informação para você, das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Palhoça. Vamos sair agora para São José? Deixa eu ver São José na tela do Cidade Alerta, às 6h08. Você acompanha aqui as informações dessa tarde do Vendaval com pedras de granizo em São José. É o que eu falava antes, quem estava na rua procurou abrigo. Agora, quem não encontrou, passou por essa tempestade toda e com pedras grandes, hein? Grandes, 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 pedrinhas grandes. Já para dar aquele prejuízo também, muita gente amanhã já vai procurar o martelinho de ouro. Tem outro ponto em São José? Deixa eu ver. Esse é o bairro Forquilinhas, né? Esse é o bairro Forquilinhas e agora tem o Cobrasol também, né? Agora já com Cobrasol. A imagem da população ali se abrigando. Olha no chão, que eu falava das pedras. Olha o tamanho das pedrinhas caindo no chão, ali no bairro Cobrasol Campinas, em São José também com a ocorrência de granizo nessa tarde de quinta-feira. Praia Comprida, Praia Comprida também deu estrago, hein? Deu estrago na Praia Comprida porque árvores caíram com a força do vento. Essa é a região do Hospital Regional. A cerca de 10 metros à esquerda dessa imagem é onde fica o Hospital Regional de São José. Teve queda de placas e sinalização. E olha o tamanho da árvore. Essa é a rua João Amaral Rios. A João Amaral Rios começa na marginal da BR-101 em São José e também dá acesso ao centro histórico da cidade. O pessoal do 7º Batalhão prontamente dando apoio às guardações da Polícia Militar porque o trânsito ficou tumultuado. O trânsito parou ali próximo ao Hospital Regional com a queda de árvore, com a queda de muro, porque daí quando a árvore vem, leva o muro junto, né? Leva o muro junto com a força, o Corpo Bombeiros também, todo o apoio. Tem esse áudio? Abre esse áudio pra mim. Deixa eu ouvir o que o Júnior gravou. Tá sem acesso pra aí. Olha aqui, ó. Desabres aqui, ó. Chegando no local aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Vamos ter que retornar. Olha aqui, ó. Sem acesso. A rua Joselino Cretes. Valeu, valeu, Júnior. Muito obrigado. Essa é a rua que fica ao lado do Hospital Regional, também com granizo e queda de árvores nessa tarde de quinta-feira. E como está...